Olá pessoal, eu sou o repórter Matuto do canal Sertão Mamoeiro e continuo o nosso trabalho pelo Sertão, pelo Nordeste Brasileiro. Então gente, hoje nós vamos apresentar para vocês que assistem o nosso trabalho, vamos apresentar os jovens batendo coentro aqui no Sertão. O coentro é um tempero delicioso, que tempera a carne, a panela, a buchada, o feijão. Então gente, isso é tradicional aqui na nossa terra. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu peço a todos os amigos e amigas que são inscritos neste canal, que são membros, por favor, deixem um joinha, compartilhem a vida do nosso Sertão, do nosso Nordeste. Então gente, o canal Sertão Mamoeiro vem no lugar de difícil acesso, num lugar que é um pouco ainda desconhecido das pessoas. Então gente, nós temos aqui, gente, uma roça que eles acabam de colher, coentro, aqui é o coentro seco. Mas temos também, gente, isso aqui que nasceu, que faz um chá muito gostoso, né? Que é o Endro. E aqui tem demais também, roça de Endro, né gente? E eu fico tão feliz quando eu vejo os pais de família trabalhando, produzindo. O canal Sertão Mamoeiro surgiu mesmo para mostrar a nossa terra, a nossa gente e o dia a dia do nosso povo. Então gente, os nossos irmãos agricultores aqui, do município de Bedejante, Pernambuco, estão batendo o coentro. Você vê que tem um banco, né? E eles vão pegando essa vassoura de coentro e batendo, e a cimento do coentro vai se espalhando. E é isso aí, agora vamos cumprimentar os rapazes. Bom dia, rapazes! Bom dia! Tudo bem, amigo? Tudo bem! Eita, que maravilha! Amigo, como é o seu nome? Meu nome é Naldinho. Você, Naldinho, é o proprietário desse coentro? É. Que maravilha! Então, amigo, a gente fica feliz de ver esse andamento, rapaz jovem, produzindo, né? Tá com quantos dias que você plantou essa roça? Em torno de 100, 110 dias. Sim, e agora tu tá indo a colheita, né? É. E é trabalhoso, né, rapaz? É muito trabalhoso, né? Trabalhoso. E é maneirinho, né? Pra dar um quilo tem que ser muita coisa, né? É. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no... Olha, gente, essas vassouras aqui, eles vão jogando pra lá. E aí, amigo, tudo bom? Bom dia. Como é seu nome? Bruno. Bruno. Também é tudo família aqui? É. Tudo parente, né? Tem outro rapaz aí, rapaz. Tudo bom? Tudo. Como é seu nome? Gustavo. Gustavo. Segura aí, Gustavo. Tá rochando o nó, né? É. Então, é sempre... Vamos chegar pra perto e ver aqui, gente. Então, ele vai bater com o forço, ó. Vai batendo e vai se aplicando aí a sementinha do coentro. Aquele coentro que tempera a panela, gente. Você planta ele verdinho. Isso aqui vai pra muito longe, vai pra outro lugar, pra outras culturas, onde as pessoas compram pra plantar e fazer o canteirinho pra comer, vê. Então, tem outro jovem aqui. Oi, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Meu nome é Ené. Certo. Muito bem. Dá a profissão também. Há quanto tempo você mexe com o coentro? Há 18 anos. Há 18 anos. Isso. Verdejante é a terra do coentro. Nós estamos aqui... Como é o nome desse sítio mesmo? 55. Na 8, você já era rico todo. Então, amigão, é produtivo trabalhar com o coentro? Dá pra ganhar um dinheirinho? Às vezes sim, às vezes não. Por conta de questão de preço. Muitas horas tem o preço bom, outra hora o preço é baixo e assim varia. Tem muita despesa também pra produzir? Tem bastante despesa. Conta de energia? É, energia. Como vocês me lembram, é trabalhador. Trabalhador. Vai ter muitos dias pra esse serviço aí. Pra observar. E o estrói também? Cai ele, cai muito o cimento na colheira? Bastante. Bastante. Muito bem, meu amigo. E aqui tem outras plantações nesses terrenos, né? O que é que tem tanto nesses terrenos? Tem feijão alê, endro, milho. Endro também. O endro é lucrativo? Criarço, pois sim. Quanto é um quilo de endro hoje pra vender no metro? Eu acredito que esteja em média de 10 reais. 10 reais. É quase que nem o coentro também, né? É. Junta muita abelha? Bastante. A abelha gosta, né? Do cheiro do endro, né? Onde é que tem uma roça de endro aqui? Tem, tem uma alinhosa ali. Tinha como alguém ir comigo até lá pra gente dar uma olhadinha? Quem é que vai cobrir? Desculpa, eu tava atrapalhando o trabalho de vocês, viu? Vamos lá, vamos comigo. Vamos contando as histórias. Esse terreno aqui, de quem é, amigo? É de Francisco. Francisco, P.R. Ah, de Francisco. Pois é, uma festa aí pra Francisco e toda a família, né? Família tradicional aqui da nossa cidade. Aqui era... Você sabe que teve o primeiro prefeito de Verdejento e a dessa família aqui, desse pessoal. Foi o doutor que se teve aqui. Foi, né? Primeiro prefeito de Verdejento numerado. Eu não tô lembrando bem o nome dele. Eu peço desculpa pro pessoal que a luta veio pesada, mas aí que... A gente conhecia o dono da cidade aqui como Zé Joveno. É, justamente, Zé Joveno. Que é o pai de Ulisses, lá da padaria, do Salgueiro. Do Silo. É. O avô de Ulissinho. Ulissinho é amigo da gente. Aham. Então, ó, gente, tem umas pedeiras tão bonitas aqui. Eu fiquei sabendo que Lampião passou nessas terras, na época do cangaço. Passou. E aí, gente, a gente tá fazendo esse documentário bacana. Bacana. Eu vi até um fuscão ali bonito, rapaz. É do pessoal deles, né? É. Do país fascista ali. É. Uma família abençoada. Então, amigo, e essa ruma aqui? É porque é a vassoura que vocês já bateram, né? Já comemos aqui. Aí, outro dia, eu tava em Serra Talhada. E conversando lá com o pessoal do Sérgio. Desde a gente tem a terra do quento. E é verdade, é mesmo. E esse pozinho aqui? Esse pozinho aqui? É tudo destruído. É esse barra que tá fazendo essa parração animal aí. Menino, que coisa boa. Olha, gente. O quento aqui. Eita. Eu tenho que dar uma sacudida nele, né? Isso aqui também. Eu tenho que sacudir. Meu amigo é trabalhoso, né? Isso aqui foi uma colheita de ontem. Eita. Amigo, filma eu aqui, ó. Eu, gente, sem aguda. Então, gente, eu vou ver se é pesado mesmo o saco do quento. Vou ver. Vai, aqui deve pesar uns 25 quilos. Tá, não. Tá, não. Mede uns 22 quilos, 23 quilos. Eita. É, né? 22, 23. O quilo deve estar o quê? Quanto? Oito reais. Oito reais. Tá barato, viu? Tá barato, tá barato. E ali tem tanta pedra bonita, né, amigo? Depois que não olhar os ventros, eu vou lá. Eu fico maravilhado com essas coisas. Olha, gente, a história do sertão. Fazer uma filmagem bacana lá, assim. Tá no cinema, é vendo? É um acesso fácil, tá? Pois é, amigos. E eu fiquei feliz de vocês aceitar, receber a gente aqui no trabalho de vocês. Eu estava lá do outro lado, vim fazer um documentário. E eu olhei e vi essa maravilha. Digo, rapaz, eu vou lá dar uma olhadinha. Se os meninos permitirem, eu vou ficar feliz demais. A gente acha até interessante uma... É como se fosse um... Uma recompensa ao nosso trabalho aqui, que a gente muitas vezes é até esquecido mesmo. É verdade. O pessoal que vê, sabe que aqui a gente produz o quento. E o pessoal que produz o quento, não se envolver tanto nesses atravessadores. Pois é. De preço. De preço. De preço. Eu sei como é que é trabalhoso, né? Uma cultura muito trabalhosa. E... Um valor que não seja... Que não compensa. Digno de a gente poder vender rapidamente, para pagar alguns lucros. Olha, aqui foi o endro que nós falamos. Aqui nós escolhemos o quento e ficou ele aqui. Que é o endro que faz aquele chá gostoso e delicioso. É. E como foi que vocês descobriram a cultura do endro? Vocês... Foi um... Já plantavam? Já temos aqui o ano passado aqui. Só ele. Só plantamos só o endro aqui. Justamente aqui tem um cachinho aqui que pija quase no ponto. Meu amigo. Olha, está no ponto. Isso aqui está no ponto de colher. Olha, gente, que delícia. Que maravilha. Ele estrói também? A sementinha cai quando está? Cai. Igual um quento mesmo. Rapaz, que lindo, que lindo. Então, gente, eu nunca pensei na minha vida ali no município de Verdejante, Pernambuco, a gente encontrar uma roça de endro, que faz esse chá tão delicioso. De quem é essa roça de endro? É minha aqui. É, né? Meu amigo, você está de parabéns. Esse rapazinho veio comigo também. Como é o nome dele? É, como é teu nome? Manuel. Ele veio comigo de lá para mostrar o caminho, para me seguir até aqui. Obrigado, viu, Manuel? Deus abençoe. A gente tem um feijão de arranca. Feijão de arranca. Eu queria ver também o feijão de arranca. Eita, rapaz. Que maravilha. Ali tem uma roça de endro, é? Aquela lá? Então, amigos, é a primeira vez que o Canal Mamoeiro vem aqui. E eu quero se tornar parceiro de vocês, amigo de vocês, para a gente estar sempre fazendo uma visitinha aqui. Vocês permitem? Eu fico feliz demais. Porque a gente é uma parte do nosso município que a gente não vê. Então, eu quero visitar esse município, que é a minha terra. Eu quero visitar outros municípios e mostrar, gente, um povo que trabalha de seca verde. Se brincar, vocês trabalham mais no tempo estiado do que no inverno, né? Nós trabalhamos praticamente só na seca. Só na seca. Só na parede de seca. Aqui o feijão de arranca está no... Já está a ponta do Coríntia. É, e esse aqui é o andu, né? Um anduzinho para... Porque é dela em si também. E aqui o feijão... A safra parece que foi... Ah, ele bota aí embaixo. Aí embaixo. Ele bota aí embaixo. Olha, gente, aquele feijão de arranca que ele chama carioca, né? É, o carioquinha é esse. Então, gente, olha aqui a roça daqui. Eles estão já colhendo. Com quantos dias vocês vão colher? Está próximo? Daqui a próximo 15 dias. Já 15 dias, né? Que maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Aquele catouro está fazendo o quê? Ali está acabando, acho que é algum poço. Algum poço. Sempre tem água nesse terreno. Sempre tem água. Aqui não falta água. Graças a Deus. Esse poço é o Amazonas, né? É o Amazonas. Eita. Diz, eu fiquei sabendo que esse é o baxi mais rico do município de Verdejante em questão de água. Aqui é. Ele tem uma areia, aquela areia grossa de fazer piso, né? Não, a gila é esse de cima, embaixo é areia. 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 E aí guarda um enorme de água. Aqui tem um rio de baixo, né? Aqui se você cavar aqui, aqui vai ter em média um metro e meio de barro e o resto é areia. Está vendo? Aqui no município de Verdejante, Pernambuco. Gente, as coisas lindas da nossa terra. Eu fico orgulhoso. Então, meus amigos, vamos voltar, que vocês estão trabalhando. Eu já estou tomando um pouquinho do tempo de vocês. Fico muito feliz por isso. E eu vou para a pedeira. Se eu tiver como eu chegar até a pedeira, eu fico feliz também. Se não tiver, não tem problema, não. Tu vai com ele, Manu? Vamos lá, Manu. Está bom, meus amigos? Então, gente, vamos seguindo. Então, pessoal, nós estamos aqui no município de Verdejante, dentro da roça de Andro. Aquele chá delicioso de Andro. E eu estou feliz porque no meu município, aqui na Oiticica, eu encontrei as maravilhas. Eu já sabia que é uma terra rica, que tem água, que é o poço dos Amazonas aqui. Não falta água, graças a Deus. Esse é o poço que fornece água para vocês. É, para roça, animais, capim. Meu amigo. E aqui, ele nunca seca. Nunca seca. Graças a Deus. Vou abrir o chapéu aqui para não morrer. Olha, Vitor. Também é fundo, né? Ele tem uns 4,5 metros de água. Ih, ele é fundo, hein? É fundo. Quantos metros a profundidade? Quase 9. Quase 9. Eu não estou falando, mas ele tem uns 4 metros de água. E o motor é tudo elétrico aqui, a energia? É, porque a gente, quando está molhando essa roça aqui e a outra, nós temos que ligar duas bombas para poder dar conta. É no cotejamento, né? Economiza também, né? É. Agora, vocês tenham cuidado com a questão, quando alguém for descer lá para organizar alguma coisa, porque a energia com água é um perigo, viu? É, a gente só é de se desligar. É, né? Tá certo. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês são os homens que põem a comida na mesa, são os agricultores aqui do sertão nordestino do Brasil, que trabalham. Então, eu achei até engraçado que no tempo da estiagem vocês trabalham muito mais do que no tempo do inverno, né? É. Porque durante a seca vocês estão produzindo. Ali, já parece que tem uma roça de maracujá lá na frente. Já está no final da... De colher. Lá já está aqui no fundo. O tempo de colher, né? É. Pronto, agora... Eu acompanho ele até lá nas pedreiras ali. Eu vou dar uma olhada nas pedreiras, Fé. O dono do terreno não achou? Não, não. Não é daqui mesmo, pessoal. Pronto, eu vou dar uma olhada assim. Vou olhar essa parte de pedra, que eu acho tão bonita essas pedras. Tem como se eu... Tem um acesso até lá em cima, lá. Tem acesso lá. Certo, eu vou dar uma olhada. Se eu subir ali por trás, ali, e lá tem tipo uma pedra, tipo rampiada a ela. Que dá um acesso até em cima. O menino é a gente sabe. Tá bom. É isso que ele sabe, ele conhece lá. Tá bom. Obrigado. Então, nós vamos lá olhar as pedras, depois eu vou dar uma olhada mais na roça do maracujá e nos coentos. Eles estão batendo coentos hoje. Eu peço aos amigos que nos assistem, deixem um joinha no vídeo. Então, gente, a gente se surpreende com o sertão. O plantio de Endro, aqui no município de Verdejante, pertinho de Salgueiro, a 28 quilômetros de Salgueiro. Na divisa com a Penaforte, porque daqui para Penaforte é em torno de 16 quilômetros. Penaforte já está do Ceará. O pessoal do Ceará assistindo a gente, o pessoal do Piauí, do Maranhão, o pessoal de Sergipe, de Itabaiana, o pessoal de Alagoas, o pessoal de Arapiraca. Então, agora, gente, nós vamos, enquanto os homens estão batendo o coentos lá, estão batendo o coentos, nós vamos, eu vou com o amigo Manuel, nós vamos olhar as pedeiras aqui. Manuel, não tem muito perigo aqui, não, de espinho, de alguma coisa? Não. Tem quantos anos, Manuel? Tem 12. 12, ah, Joãozinho, eu tenho um rapazinho, né, o João Fábio, tem 8, vai fazer 9, tem outro rapazinho, o Filipeinho, vai fazer 3. Então, gente, essas pedras aqui são minérios também, de grande valor, de grande importância. Olha, daqui faz uma brita para a construção civil, para calçamento para a cidade. Olha, vamos ver se nós encontramos alguma pintura rupestre. Uma ferida na pedra aqui, um negócio bem bonito. Então, é porque a gente não encontrou pessoas idosas para entrevistá-lo, mas a gente sabe que no passado houve muitas coisas por aqui. Moço, tu tem cuidado, se for possível, meu filho não suba, não, deixa que eu vou até onde der para ir, viu? Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você, tá bom? Tá na minha responsabilidade. Você nunca viu algum letreiro nessas pedras, não, por aqui? Algumas pinturas, alguém nunca pintou alguma coisa aqui? Eu nunca vi, não, né? Meu amigo, aqui deve ter mocó também, né? Olha, gente, um pé de chique-chique em cima da pedra. Olha, gente, outro pé de chique-chique ali, ó, da louca da pedra. Então, sejam todos sempre bem-vindos ao sertão, ao nosso nordeste, à nossa gente. Ali era um engenho antigo, aquele meu ali era um engenho do tempo passado. Ah, tem, aqui tem mocó, já estou vendo as fezes deles ali, ó. Aqui é a morada dos mocó. O mocó é um animalzinho que deve ser da família do pré-á, do rato. Esses espinzinhos aqui é a cansanção. Isso aqui se pega, queima, queima, queima. O cabra grita e chora, porque queima demais, mesmo que fogo. Então, vamos passando por aqui. Aí, Manoel, você assiste o canal? Tá vendo como é o nosso trabalho do dia a dia? Olha, cada louca de perna. O nosso trabalho é esse, todo dia, viu? Quase todo dia a gente faz vídeo. E se não, na pedra, é que é um porco? Teve uns lugares que eu andei lá em Serra Talhada, na Fazenda de Esterro, que tem umas pinturas dos indígenas, né? Que chama-se Pintura Rupestre. Eu não sei nem dizer o nome direito. E aqui eu vim até aqui pra ver se aqui tem alguma, mas não tem. Os moradores também nunca falaram. Mas eu vou te mandar o vídeo pra tu assistir lá, em tua casa. Porque sempre onde eu ouvi, vamos dizer, há 500 anos, há mil anos atrás, mas provavelmente aqui morou alguém, né? Indígena, alguma pessoa, homem do mato, caboclo do mato. Mas tem uns que escrevia nas pedras, né? A gente não encontra isso. Mas tá bom. Vamos seguir, vamos voltar lá pra roça agora. Vamos lá pra roça. Os meninos estão batendo com ele. Eu fico encantado com essas coisas. Então, é incrível a vida aqui nessas terras, no sertão. Por quê? Porque você, no sertão, você encontra diversidades de plantios, diversos tipos de terra, de solo. E aqui é um fenômeno. Aqui a terra, essa terra aqui, esse bachio, ele é a terra difícil de encontrar, porque existe esse tipo de areia, né? Esse tipo de areia lá embaixo, ela acumula água. Mas acumula bastante água. Então, aqui, segue uma riqueza. Inclusive, ela passa nas cabaças, passa nesse meio de mundo aí. Provavelmente, vai até, esse riacho, ele desce aí pro lado de salgueiro, né? Mas ele desce alimentando e produzindo em todo canto que passa. Porque tem água. Tem água, o pessoal planta quento, planta pimentão, planta tomate. O que me surpreendeu hoje foi o Endro, que é pra fazer o chá. Tem essa roça aqui. E muito plantio de manacujá. Então, a agricultura familiar irrigada tá de parabéns aqui na nossa terra. Vamos lá pros meninos lá, agora. Onde eles estão batendo. Aquele cachorro ali, ele tá... É seu, é? Os meninos, né? Ele tá só observando eu. Eu acho que ali, esse carro, é de fora. É, ele tá jovem. Então, batendo o quento. E eu é quem for pular a seca. Dá pra passar, hein, Manuel? Essas peneiras também pra peneirar o quento, é? É. Ah, não. Olha, gente, ele se peneira. E aqui... Aqui é a semente de quento. Olha, gente. Que lindo. Aquele quentinho verde que tem terapá dela. É esse aqui. O pessoal vende essa semente. E eu até quero dizer ao pessoal que aqui também tem no nosso... A nossa região é um plantio de bertalha. Quem sabe aí o que é bertalha? Inclusive, é muito caro. Eles levam pra Rio de Janeiro pra vender lá. Eles correm a semente, sim, e levam pra vender lá. Ela parece pimenta do reino. Outro dia a gente veio fazer uma matéria mostrando o plantio de bertalha nessas terras. Como é o nome desse cachorro? Faísca. Como? Faísca. Faísca. Faísca? Não vai pegar o repórter Matuto, não, né? Faísca. Eu gosto tanto desses animalzinhos. As coisas maravilhosas que Deus preparou pra ser colega e companheiro do homem. Aqui, ó. Tudo pra... Esse quentinho vai ser todo junto pra... Pra eles baterem. Se a pessoa comer coentro ou fazer um chá de coentro, andando com dor de barriga, dor de barriga passa. Inclusive, eu vou comer um pouquinho pra... Melhorar mais aqui a... A situação. Viva o homem do campo. Que produz. Que trabalha. O seu dia a dia. E aqui. Nós estamos vendo, direto do sertão. Batendo coentro. Esse é aquele coentinho. Que tempera a panela. Que dá aquele cheiro gostoso na panela. Principalmente as pessoas compram, plantam, farro canteiro. Pra vender. Tem muita gente que vive de plantar coentro. Lagoa do Sata. Lagoa do Milagre. Aquele abraço. Pessoal que planta coentro. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Lá dos Milagres também. Eita, menino. Que maravilha. Outro dia eu estive lá. Fui muito bem recebido pelo pessoal. E aqui. Os moços batendo coentro. E a gente vai seguir em frente com a nossa matéria. Os meninos, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Um grande abraço. Obrigado por conceder essa entrevista para o canal Sertão Mamboeiro. Obrigado também. Valeu, amigos. Eu peço a todos vocês. Deixe um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. E vamos para frente. Valeu, gente. Aquele abraço. Chegando mais coentro. Mas chegando mais coentro para ser batido. E isso... É o nosso Nordeste. É o nosso Sertão. Então, aquela outra parte já vão jogando aí. Vou perguntar para quem é que serve. Amigo, essas vassouras de coentro, depois que tiram os caroços, elas servem para alguma coisa? Não, a gente queima para poder desocupar a terra para outra cultura. Só aquele pozinho que a gente ainda dá aos animais ainda. É, né? É. Mas... Os animais não comem a vassoura. Comer como. Só que a gente precisa desocupar a terra para outra cultura. É, né? É. Muito bem. Se deixar ele encoivarado ali, olha, que nem aquele, não queimar, também é bom para a terra, viu? Ela pode ser fertilizante futuramente, né? É. Cavar um buraco, enterrar, né? Amigo, obrigado por tudo e um abraço a todos. Obrigado, gente. A gente agradece. Então, gente, eles trabalham aqui. Enquanto eles estão trabalhando, tem alguém olhando para eles lá em cima da pedra, olha. Está esperando a hora de dar um deles em dar a carta. Então, é assim, vem a natureza. Grande abraço.